Vamos falar agora também sobre Francana. Pois é, o que tem de novidade da Francana, a gente já conta pra você. Aliás, a novidade que saiu anunciada hoje pela Federação Paulista de Futebol. Paulista 4 tá definido. 16 clubes, início no dia 28 de janeiro, poderão ser inscritos atletas sub-23, mais 5 atletas acima de 23 anos. Dá uma segurada agora, esses aí são os clubes que vão disputar o Paulista 4. O América, o Aldax, Barretos, Francana, Independente, o Jabaquara, a Joseense e o Nacional. Do outro lado, mais 8 clubes. Penapolense, Rio Branco, Taquaritinga, São Carlense, SCA Brasil, União Barbarense, Vossen e o 15D Jaú. E aí agora, vem aquilo que interessa, como que será o formato da disputa desse campeonato. Jogadores sub-23, 5 jogadores acima de 23 anos. Então, é um campeonato até um pouco diferente. Primeira fase, turno único. Os 8 melhores classificam e os 2 piores já serão rebaixados. Então, tem 16 clubes, vão ser aí 15 jogos e aí os 8 melhores se classificam e os 2 piores caem para a segunda divisão. As quartas de final, semifinais e finais, serão já com jogos de ida e volta. Então, a Francana tem aí agora já o formato. Aliás, o presidente da Francana, Rafael Diniz e o Matheus, coordenador, participaram do conselho que aconteceu no dia de hoje na Federação Paulista de Futebol. E agora já começa o planejamento da Associação Atlética Francana, que vai disputar o Paulista A4. Então, agora nós temos A1, A2, A3, A4 e ABzinha, a segunda divisão do Campeonato Paulista de Futebol. Sobem nessa série que a Francana vai disputar, que é a nova série criada pela Federação. Diminuiu o número de clubes, são 16 clubes. Agora nós temos, então, dois que garantem o acesso, campeão e vice, e dois rebaixados também, de acordo com as regras divulgadas pela Federação Paulista de Futebol. Agora já começa o trabalho, o planejamento da Associação Atlética Francana para disputa. Aliás, também, as equipes que fazem parte do Paulista A4 já podem também disputar a Copa Paulista. Então, a Francana, tendo um planejamento e principalmente também apoio, recursos suficientes para disputar, pode até participar de três competições no ano que vem. A Copinha de Futebol, a Copa São Paulo Júnior, depois já tem o Campeonato Paulista A4 e tem a Copa Paulista. Então, tem todo agora um desdobramento, um trabalho também. A gente sabe que é difícil, principalmente já que a equipe precisa, o clube precisa de patrocinadores, de apoio, já que os custos são elevados para a disputa de todas essas competições. Mas, de qualquer forma, já está divulgada o formato, dia 28 de janeiro, tem aí o início do Campeonato Paulista A4. E boa sorte para a equipe da Francana, tem feito um bom trabalho, mas ainda batendo na trave não consegue o tão sonhado acesso.